Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma condição dermatológica conhecida como pênfigo vulgar. O pênfigo vulgar é uma doença autoimune rara, mas que pode ter impactos significativos na vida daqueles que a vivenciam. Vamos explorar o que é o pênfigo vulgar, suas causas, sintomas e tratamentos disponíveis. O que é o pênfigo vulgar? O pênfigo vulgar é uma doença autoimune caracterizada pelo desenvolvimento de bolhas na pele e membranas mucosas. Em condições normais, o sistema imunológico é projetado para proteger o corpo contra invasores como bactérias e vírus. No entanto, em casos de pênfigo vulgar, o sistema imunológico ataca erroneamente as células da pele, causando a formação de bolhas. Causas? A causa exata do pênfigo vulgar não é totalmente compreendida, mas sabe-se que envolve um mau funcionamento do sistema imunológico. Os autoanticorpos atacam as células da pele, levando à formação das bolhas. Fatores genéticos e ambientais podem desempenhar um papel no desenvolvimento dessa condição. Sintomas? Os sintomas do pênfigo vulgar geralmente começam com o surgimento de bolhas na boca e posteriormente na pele. Estas bolhas podem ser dolorosas e podem se romper, formando úlceras abertas. A condição pode se espalhar para outras áreas do corpo, e a pele afetada muitas vezes é sensível. Tratamento? O tratamento do pênfigo vulgar visa controlar a resposta autoimune e aliviar os sintomas. Isso geralmente envolve o uso de corticosteroides e outros medicamentos imunossupressores. O acompanhamento médico é crucial para ajustar a terapia conforme necessário. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre o pênfigo vulgar. Esperamos que tenham encontrado informações valiosas sobre essa condição dermatológica. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando sintomas mencionados, é fundamental procurar a orientação de um profissional de saúde. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar dessas informações e se inscrever para mais conteúdos informativos. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.